Oi galera, eu sou Gabriel Souza, presidente nacional da juventude do PMDB. Esse ano nós temos eleições e a juventude é muito importante nesse processo. Quase 30% dos eleitores dos municípios do país tem menos de 29 anos. É muita gente. Esses jovens são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer cidade do Brasil. São eles que estão no mercado de trabalho, atrás do seu primeiro emprego, gerando renda, gerando mais vagas de emprego por consequência. E é por isso, é nessa fase da vida das pessoas, que nós temos que ter uma grande preocupação no que tange às políticas públicas elaboradas pela Câmara de Vereadores e pela Prefeitura Municipal. Porque nós precisamos, na verdade, gerar muita oportunidade para esses jovens, através de educação, qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho, políticas de esporte, cultura, lazer, políticas de combate às drogas, ao crack, enfim, em várias áreas, a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores irão ser fundamentais para a elaboração de várias ações que visem gerar mais oportunidade de vida para os jovens brasileiros. Essas eleições, nós temos muitos candidatos e candidatas da juventude do PMDB, a vereador e a prefeito. Em Jundiaí, nós temos a candidatura do Ed Carlos Vieira, que é um grande líder estudantil do Brasil inteiro. O Ed Carlos atua na União Estadual de Estudantes de São Paulo, foi presidente da União Municipal de Estudantes de Jundiaí, e nós temos, então, uma candidatura que pode ser o grande exemplo de como fazer política pública de juventude na Câmara Municipal de Vereadores de Jundiaí. Jundiaí precisa de um vereador que represente a juventude da cidade. Por isso, no dia 7 de outubro, vote 15051. Vote Ed Carlos Vieira, vereador de Jundiaí.